E aí galera ligando no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne e galera saiu o trailer oficial do Predador com gameplay e tudo mais, muita coisa bizarra, muito sangue, o bicho tá boladão e eu achei sensacional esse trailer, eu vou passar ele aqui pra vocês, o Predador vai estar disponível amanhã no dia 7 de julho pra quem comprou o Combat Pack e no dia 14 se eu não me engano pra quem quer comprar ele separadamente. Fiquem ligados aqui no canal amanhã que vai ter muita coisa sobre o Predador, nossa mano, vou pegar ele e a gente vai testar, vai Fatality, Brutality, tudo que tiver mais, beleza? Não esqueça de deixar o like aí se você gostou do vídeo e se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias ao meio dia, beleza? Sem mais delongas, fiquem com o trailer, valeu! The ultimate enemy, attacks Any time now The Predator Do your worst The Predator Out of the jungle 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 A CIDADE NO BRASIL